Redispação, tudo bom com vocês? Regina e Zé aqui no Brasil, tudo bem? Então, como prometido, a gente vem agora divulgar os vencedores do Challenge The Amazing Race Week de CDPO da Redispação. A melhor extensão foi a Zé aqui em Santos. Parabéns, pessoal. O VP Gabriel Rigi e a PM Ascara do Santos. Santos realizou cinco Races. Também parabéns para Balneário Camboriúco, também com cinco Races, para o Pedro e para o Mengal, viu? Aê! E aí, com incríveis oito Races, a frente na corrida aí, está a Presidente Prudente. Então, parabéns, Adriano, parabéns, Adriana, também, e Guilherme. Então, parabéns pelo trabalho incrível que vocês fizeram aí com esses oito Races desse último desafio. Valeu, galera. Fiquem atentos para os próximos Challenges que vão vir muito mais aí. Quero ver a Redispação bombando cada vez mais. Obrigado, galera. Beijo, valeu. Uuuuuh! That Races!